Eu só quero te encontrar Vou provar pra você que falando baixinho no seu ouvidinho Você vai se arrepiar Você não tá ligada no meu potencial Se te beijo na boca você fica louca Não adianta pôr o dedinho na boca Eu vou te deixar louca com meu jeito de amar Chegar mais perto que o movimento é certo Dá um beijo que você também vai pirar Então toma, 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 toma Toma juízo, amor Toma aqui, toma aqui, toma, toma Toma juízo, amor Eu só quero te encontrar Vou provar pra você que falando baixinho no seu ouvidinho Você vai se arrepiar Você não tá ligada no meu potencial Se te beijo na boca você fica louca Não adianta pôr o dedinho na boca Que eu vou te deixar louca com meu jeito de amar Chegar mais perto que o movimento é certo Dá um beijo que você também vai pirar Então toma, 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 toma Toma juízo, amor Toma aqui, toma aqui, toma, toma Toma juízo, amor Não adianta pôr o dedinho na boca Não adianta pôr o dedinho na boca É que eu vou te deixar louca com meu jeito de amar Chegar mais perto que o movimento é certo Dá um beijo que você também vai pirar Então toma, 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 toma Toma juízo, amor Toma aqui, toma aqui, toma, toma Toma juízo, amor Toma, 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 juízo, amor Toma aqui, toma aqui, toma, 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 juízo, amor Toma, 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 toma,